E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer um top um pouco diferente. Nós vamos falar sobre a nova pseudo-forma de cartas que nós temos no Pokémon TCG, que são os GX vermelhos, né? São basicamente as ultra-biches e nós vamos hoje ranquear todas elas que saíram até o momento, pelo menos foram anunciadas no Japão. Então, basicamente nós temos sete delas, então nós vamos fazer um top set e vai ficar de fora a nova ultra-biche, a Burst, a Assembly e a Adesive também. Essas ultra-biches devem sair provavelmente na coleção Prism, só em Lua 5 apenas. E por enquanto, como nós temos essas sete, já vamos ver qual ultra-biche que pode chegar mudando o formato de uma forma mais brusca e tudo mais. Então, vamos fazer o nosso top set falando de cada uma delas, que tem um pouquinho, né? Tem uma pegada diferente o efeito delas, elas acabam interagindo com os prêmios, algumas delas. Isso é uma coisa bem legal, mas até o momento ainda não temos nenhuma carta exclusiva, né? Pra ser usada entre as ultra-biches, uma ferramenta, algo do tipo. Antes disso, eu vou falar que esse top eu vou chamar de ultra-biche as cartas que realmente são um GX vermelho e no Pokémon TCG são chamados de ultra-biche. Eu não vou entrar aqui no mérito da história do Pokémon em si do videogame, que ali em alguns momentos deixa um pouco em dúvida se Sogalil, Lunala também são ultra-biches, se o próprio Necrozma é uma ultra-biche ou não, entendeu? Se o Civale, né, que é uma quimera ali criada no mundo Pokémon também baseado nas ultra-biches, como elas todas no TCG têm ali o símbolo do GX azul, elas vão ficar de fora dessa competição, tá? Aqui vai ser só GX vermelho. Então vamos pro nosso top 7 de ultra-biches do Pokémon TCG. Em sétimo lugar, temos o terror do pré-release de Invasão Carmin, Guzzlord. Se você tirar essa carta no pré-release, provavelmente nenhuma outra carta vai te servir. Basta você colocar um Guzzlord e mais 39 energias noturnas. Eu acho que você vai conseguir uma boa colocação no pré-release. Pelo menos algumas vitórias você vai tirar de lá. E acredito eu que o importante no pré-release é você vencer algumas lutas, pois basicamente a premiação é a cada vitória você ganha um booster, então isso é muito legal. O Guzzlord é um Pokémon básico, uma ultra-biche. Ele tem, por uma energia noturna, ele dá o Wit Sloply. Você descarta 5 cartas do topo do deck e pega todas as energias que você descartou desse jeito e liga nesse Pokémon. Entendeu por que o restante do seu deck tem que ser energia? Depois, a partir dos próximos turnos, você vai bater com seu ataque super humilde e singelo. 3 energias noturnas e 2 incolores. 5 energias, Tyranical Hole, pra 180 de dano. Depois ele tem um GX, que também vai acelerar e muito você vencer a partida. Como todas as energias já eram noturnas, pressuponho eu, 5 energias noturnas você causa o Gluton GX, causa 100 de dano e se o Pokémon do oponente foi nocauteado por dano desse ataque, você compra 2 prêmios a mais. Então vamos supor que você precisa de 3 turnos pra ganhar com o Guzzlord. O primeiro você bate, dropa todas as energias pra ele. No segundo você bate, causando 180, provavelmente você vai comprar um prêmio. No terceiro turno você bate de Gluton GX. Se você nocautear o Pokémon do oponente, você compra o segundo prêmio, o terceiro e o quarto, tudo junto. E pronto, já acabou a partida. Fraqueza dele é a lutador, resistência psíquico, custo de recuo dele é 4. Por mais que seja um Pokémon noturno, ele é muito ruim. Então na minha opinião, ele é disparado, a carta mais divertida entre as Ultra Beasts, sem dúvida alguma, mas ele é a pior delas. Então fica aqui com a nossa sétima colocação. Em sexto lugar, nós temos a Celestila. No videogame joga muito, mas aqui no TCG ficou devendo um pouquinho, né? Pokémon básico, com uma energia de metal e duas incolores, ela dá o Rocket Fall, causando 30 de dano, e o ataque causa mais 30 de dano pra cada custo de recuo no Pokémon ativo do oponente. O formato não é um formato muito gordo, tirando em consideração de você ter Venossauro, ou alguma coisa mais desse tipo, você não tem tanto dano pra causar mais, e olha que a gente tá falando de 3 energias pro ataque da Celestila. Depois, por uma energia metálica e 3 incolores, ela dá o Moon Press, causando 130 de dano. Pela mesma quantidade de energia, ela pode usar o seu GX, Blaster GX, pra 180 de dano, e você vira todos os seus prêmios pra cima, então ela tem uma interação com os prêmios também, mas é uma interação bem boba, né? Basicamente, você vai dar o Town Map e causar 180 de dano. A fraqueza dela é elétrica, ela tem resistência lutador, e mais uma vez, 4 de custo de recuo. A Celestila talvez seja uma opção contra as próprias Ultra Beast, e isso se elas dominarem o formato. A gente vai saber isso só depois ali do International de Londres, quando a gente vê essas cartas já jogando em um torneio grande. Em quinto lugar, nós temos a Feromosa, um Pokémon básico, com uma energia de grama, ela dá o Fast Raid, causa 30 de dano. Se você jogou primeiro, você pode usar esse ataque no primeiro turno, o que é uma coisa muito legal. Então, basicamente, Rock Ruffies, Froakies estão tremendo de medo, pois com uma energia, são decks que estão acostumados a ser donkados, principalmente o deck de Greninja. Com uma energia de grama, você pode bater 30, vai bater na fraqueza deles, vai causar 60 de dano, o que é suficiente para nocauteá-los. Então, se eles não virem com mais de um básico na mão inicial, você pode finalizar o jogo simples assim. Com duas energias de grama, ela dá o Cruel Spike, causando 60 de dano, e o Pokémon ativo do oponente está confuso. Depois, pela mesma quantidade de energia, ela causa 50 de dano, vezes com o Built GX, 50 de dano vezes para cada prêmio que o seu oponente já pegou. Mais uma vez, um GX que interage com os prêmios, e ela pode ser ali que vai entrar em qualquer deck, acredito eu, que rode o Venossaur, né? Basicamente, você não precisa de ter mais do que uma dela, porque a coisa mais legal que ela faz é bater no primeiro turno, mesmo que você não possa, né? A regra básica do jogo fala que você não possa usar no primeiro turno. Então, eu acho que ela basicamente já entra de cara no deck do Shining Genesect com o Venossaur, ela entra em qualquer deck de grama nesse momento, porque com uma simples energia, você consegue usar todos os ataques dela, incluindo o GX. Em quarto lugar, nós temos o Shurktree, Pokémon básico com a habilidade Flash Head. Previne todo o dano causado a esse Pokémon, de Pokémons com energia especial ligada a ele. E basicamente, é a mesma coisa que o Edge Slash X, que a gente tinha ali na coleção XY4. E é a volta pra nós dessa forma, num formato onde a gente não tem mais a Double Dragon, mas a gente ainda tem a energia em color dupla. Então, é uma carta muito importante. A gente tem a Rainbow também, sendo jogada em alguns decks. Então, ele prevenir esse dano pode ser que seja um escudo muito útil. Vamos ver como o formato vai andado aqui pra frente, se ele vai continuar tão adepto assim de energias especiais, com o Shurktree na parada. Por duas energias elétricas e uma incolor, ele dá o Rumble Wire pra 100 de dano, e descarta a carta do topo do deck do oponente. O seu GX, por apenas uma energia elétrica bem rápido, o oponente revela a mão dele. Você escolhe uma carta ali, e coloca a virada pra baixo nos prêmios dele. Mais uma vez, um GX que interage com o prêmio. E mais uma vez, no começo do jogo, você já vira pro seu oponente, põe uma energia elétrica e fala meu brother, vou descartar a carta mais importante aqui da sua mão, e agora você tá jogando com 7 prêmios, tá? Então, abre um espaço ali pra você ter aquele prêmio ímpar, e mesmo assim perder, quem sabe, 3 GX na partida, e não finalizar por ali, né? Você pode jogar até com 4 GX atacantes, que o cara, por ter 7 prêmios, pode ser que complique um pouco. Taticamente, hoje, parece bom, mas não tão bom, por isso que ele fica na quarta colocação, mas eu acho uma carta muito interessante. A fraqueza dele é lutador, resistência metálico, e custo de recuo 2. A terceira colocação vai pra outra bicha psíquica, Nihiligo. É um pokémon básico com a habilidade Nihilistic Light. Quando você joga esse pokémon da sua mão pro seu banco, os dois pokémons ativos agora estão envenenados e confusos. Bom, basicamente, é muito interessante isso, se você for lembrar do Dark Ray GX, você pode estar esquecendo, mas ele tem um GX ali que fala que se o oponente estiver em alguma condição especial, você simplesmente nocauteia ele. Então pode ser um pokémon habilidade, que vai entrar em campo na hora que você precisar, pode ser um dano adicional, querendo ou não, são 10 de dano, quando ele entra em campo já deixa poison, só de você passar o turno pro seu oponente, por ele estar envenenado, ele vai tomar 10 de dano, pode ser que seja uma carta que esses 10 que ela soma, fechem alguns danos futuramente do formato, e seja uma carta bastante interessante. Na minha opinião, já é desde já, por isso que ela entra no nosso pódio. Por 3 energias psíquicas, ele dá o Lock Up pra 120 de dano, e o pokémon ativo do seu oponente não pode recuar durante a próxima vez de jogar. Por 3 energias psíquicas também, ele dá o Parasite GX, adiciona aqui as duas cartas do topo do deck do seu oponente nos prêmios dele, você não pode usar mais do que um GX. Basicamente você tomba as duas cartas do topo do deck no prêmio, você adiciona dois prêmios dessa vez, ao contrário do Shurktree, que coloca apenas um, mas o Shurktree tira da mão, pode ser muito interessante, a Nihiligo você não tem conhecimento dessas cartas, você simplesmente vai aumentar dois do prêmio do seu oponente, o Shurktree fazia por uma energia simples, rápido, a Nihiligo não, são 3 energias psíquicas, é um rolê muito grande, por mais que ela aceite ele shir máximo e tudo mais, as energias psíquicas são um pouco mais complicadas de você conseguir 3 tão rapidamente. Na nossa segunda colocação nós temos o Mosquitão, a aposta da galera aí, pra deixar aí como o deck, futuro deck que vai acabar com o Garbodor, que vai acabar com o Gardevoir GX, tudo mais, o nosso Pokémon lutador, por uma energia de luta, ele dá o Jet Punch, causando 30 de dano, e causa 30 de dano em um dos Pokémons do banco do seu oponente, ele tem basicamente o mesmo ataque que o Landorus X tinha, e o Landorus X na sua época conseguiu muita coisa, inclusive foi campeão nacional aqui no nosso Brasilzão, era uma carta que jogava muito, jogava muito bem, inclusive com os bets, com Golbat, Crobat, pra fechar dano, então não tem porque o Buzzhole não jogar nesse momento, a gente tem Gardevoir GX, a Gardevoir bate de acordo com as energias no Pokémon do oponente, o Buzzhole ataca bem, ele aceita Strong Energy, então você já pode bater com 50, se você colocar Choice Band já vira 80, se esse Pokémon tiver fraqueza já é 160, se você tiver com o Banu em Canary Ligo, você já fecha um dano de 160, 170, alguma coisa do tipo, então é muito interessante e muito rápido, 3 energias lutadoras, ele também dá o Knuckle Impact pra 160 de dano, e este Pokémon não pode atacar durante o próximo turno, mas é 160 de dano, que se você colocou alguma Strong Energy ali, já vai pra 180, já vai pra 200, então eu acho um dano bem consistente, vale esse efeito aí, de você não poder usar um ataque com ele durante o próximo turno, corrigido, claro, facilmente com Gusmas, por também 3 energias lutadoras, ele dá o Absorption GX, causa 40 de dano pra cada prêmio que ainda falta pra você, então se você ainda não comprou nenhum prêmio na partida, vai ser 6x40, se você já comprou 2, vai ser 4x40, então pode ser que seja um dano muito forte, e que você consiga dar um comeback, o problema é que o deck geralmente é meio rápido do Buzzhole, então vamos ver como isso vai funcionar, a fraqueza dele é psíquico como todo bom pokémon lutador, ele não tem nenhuma resistência, e o seu custo de recuo é 2, em primeiro lugar no nosso pódio, a melhor ultra biche no pokémon TCG, é a nossa conhecida como canhão de vidro no videogame, Kartana, nosso pokémon metálico com a habilidade Cutdown, quando você joga esse pokémon da sua mão no banco, você descarta uma energia especial ligada a um dos pokémons do oponente, simples assim, é um pokémon Enhanced Hammer, um pokémon habilidade, você pode buscar com Ultra Ball, você não precisa dar uma Skyla naquele turno, para buscar um item necessário, com Ultra Ball você busca a Kartana, baixa ela, tira a energia do seu oponente, e faz o seu controle, como um atacante metálico, uma energia metálica e duas incolores, ela dá o Gale Sword, para 70 de dano, e você tem que embaralhar esse pokémon, com todas as cartas ligadas a ela, no seu deck, basicamente vai bater na fraqueza da Gardevoir, é um bom pokémon metálico, e ela vai voltar para o deck, o que vai acontecer é que, ela vai entrar de novo em campo, vai fazer a sua habilidade mais uma vez, e dependendo do deck do seu oponente, se o formato estiver recheado de energias especiais, pode ser que você fique numa situação muito confortável, só com uma Kartana no deck. O seu GX por uma energia metálica, ela dá o Blade GX, compra um prêmio, simplesmente assim, mantém os pokémons do seu oponente intacto, nada dele vai ser mexido, porém você vai lá e compra um prêmio. Isso no começo da partida, pode ser muito significante, pois você vai abrir um leque, para o seu oponente, usar a Counter Energy, que é aquela energia, que vale por duas, só que só vale, se você estiver perdendo a partida, e também a Counter Catcher, que é a mesma coisa que a Pokémon Catcher, sem o efeito da cara ou coroa, ela tem o mesmo texto do Lisandre diretamente, mas também é uma carta que você só pode usar, se você estiver perdendo a partida. Então a Kartana é uma carta que você tem que usar, ela com um pouco de sabedoria, saber se nesse momento, a vantagem pode ser do seu oponente, e basicamente, se você não conseguir, se você tiver aquele deck, que falta um pouco de energia, para o final do jogo, que você nada nada, e morre na praia, faltou aquele um prêmio, com a Kartana não vai faltar nada, não importa o tamanho da vida, se você não consegue um dano suficiente, se você ainda tem o seu GX, você simplesmente, com uma energia metálica, você compra o último prêmio, e finaliza a partida. Por isso, acho que disparado, a Kartana é a melhor ultra bicha, a melhor ultra criatura, que a gente tem atualmente, no Pokémon TCG. E você, qual outra criatura, que você acha mais legal nesse momento, qual você gostou mais, qual você está mais ansioso, deixe aí nos comentários, e vamos transformar esse vídeo, num mini fórum, para a gente ir conversando, sobre essas cartas. Você está ansioso, para ver algum item, alguma ferramenta, que vai interagir diretamente, com o GX vermelho? Eu também estou. Até agora, não saiu nada demais, mas vamos por aí, vamos ficar esperando. Espero que você tenha gostado, desse top, falando quais são as melhores, ultra criaturas, as melhores ultra bichas. espero que você esteja passando, por um ótimo dia, fiquem com Deus, e brofish dos brothers, para encerrar. Tamo junto galera, aquele abraço, valeu demais. Uhul! Tchau! 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 Tchau.